Eu te tomarei entre as mãos e te trarei Para a tua terra me santificarei em ti Antes de agora os olhos nos aprendeis Te darei um novo coração E o Espírito novo Aceitei água pura sobre ti E te salvarei Há uma noite aberta na casa de Davi Para todo aquele que crê Há um rio de graça Fluindo do calvário Venha receber Te darei Sobre a graça De Deus escolhido Espírito de graça E suplicar E naquele dia Que grande dia será Uma noite será a venta Que totalmente lindo será Há uma fonte A venta Na casa de Davi Para todo aquele que crê Há um rio de graça Fluindo do calvário Venha receber A luz A luz A fonte Cheia de sangue Fluindo Nas veias de Emmanuel E nada pode Amar Deus Feita a luz Se não o sangue de Jesus Oh, preciosa É a fonte É a fonte Que me faz Que o povo A ferir Na ouro Na ansia Se não o sangue E não o sangue Beleida E a venta Na casa de Davi Para todo aquele que vê Ao rio, voz e graças, fluindo no calcário, vim a receber, vim a receber. Vim a receber.